Música Direto aqui da cidade da campanha para mais informações e notícias de toda a nossa região Hoje aqui na rua Dr. Brandão, aqui na cidade da campanha, houve aí um acidente grave entre dois motociclistas Um deles é um motoboy que estava trabalhando, entregando lanches aqui na cidade Seguia aí sentido Praça Dom Ferrão, sentido centro e a outra moto, o outro condutor, seguia sentido bairro E aqui, neste mesmo local que enfrente o Banco Sicobi, enfrente aqui a drogaria nova Eles acabaram aí se chocando um contra o outro A polícia militar compareceu ao local, chamou o socorro, os dois foram socorridos Um deles com mais gravidade, segundo informações aí do PM, que atendeu a esta ocorrência E um deles aí com menos gravidade Um dos condutores seguia sentido norte, sentido aqui a Praça Dom Ferrão e o outro sentido sul Ainda segundo informações do policial militar, que atendeu aqui a ocorrência Eles contaram aí pra ele em depoimento, falando que uma das motos travou o acelerador E vindo aí fazer com que um deles aí perdesse o controle da direção O que perdeu o controle, o que teve o acelerador travado, foi o que estava sentido bairro E o outro sentido Praça Dom Ferrão Então o motoboy aí estava entregando o lanche e acabou sofrendo esse acidente grave Os dois aí são jovens, com certeza E infelizmente, na noite deste sábado, por volta aí das 21h30, houve esse grave acidente Uma das motos aí partiu ao meio, uma das motos E a outra moto acabou parando mais à frente aqui do passeio Então uma das motos aí se partiu no meio, conforme aí o impacto da batida Acabou aí dando perda total Os dois, graças a Deus, passam bem Moto, infelizmente o pessoal sabe que moto caiu, machuca mesmo A pessoa fica ferida Então aí, hoje, mais um registro grave de acidente aqui em Campanha Sul de Minas, tá certo? Mais informações a qualquer momento com o Alô Alô Cidade Alô Alô Cidade A notícia mais perto de você Música 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 Música